É, meus queridos, chegou o grande dia, chegou o grande momento, a gente vai começar a despertar a nossa Fênix de verdade, tá bom? Pra quem não sabe, a Fênix foi a última fruta que lançou pra despertar, né? Não foi a última que saiu, tipo... E agora a gente tem, né, uma fruta pra poder despertar, na verdade a Fênix ganhou esse negócio de poder despertar. E rapaziada, já se inscreve aí no canal, se inscreve no canal do Nicolas e da Laura, que são as pessoas que me ajudam aqui. E sempre estão aqui com a gente, fortalecendo o nosso time aqui no Roblox. E mano, o que que acontece? A Fênix, ela tem alguns problemas pra você acabar fazendo ela. Qual que é o problema? Além dela ser muito cara pra você, tipo assim, fazer ela, que no caso é 1500 fragmentos, ela tem um colgal pra você poder pegar esse ticket, né? Que é a cada duas horas. Então, tipo assim, se eu for fazer sozinho, sem ajuda de ninguém, eu precisaria de oito horas pra poder despertar a fruta. Na verdade, oito? Dez horas! E tipo assim, já que a gente já sabe que sozinho eu não consigo, né, derrotar. Então assim, ainda que eu tenha sorte que algumas pessoas conseguem... O Nicolas, por exemplo, ele até queria me ajudar, mas o Nicolas, ele não pode comprar o ticket, porque ele não tem a maestria com a Fênix. Eu não tenho nem a maestria da primeira habilidade. É, Nicolas, você é vergonha da profissão. Ah, mas eu vou ter, não se preocupe. O que acontece? Fênix contra Dragon. Ganhei. Eu sou um dragão? Tá se achando. Ó, já estamos indo pra próxima. Tá tudo rápido. Não, o negócio tá indo. E, mano, eu quero logo terminar de despertar essa fruta, né? Eu quero ver se eu vou conseguir despertar hoje, quanto tempo que eu vou levar, porque, que nem eu falei, entra nesse caso. Eu tive a bênção ainda que o Murilo fez a boa. Fez a brava da brava. Fez a boa. Tipo assim, dá pra gente fazer com uma fruta de um milhão, a gente consegue, mas, pô, tem que ser uma fruta de um milhão, né? É, um milhão não é nem um pouquinho, um pouquinho fácil. Não, se fosse fácil conseguir essas frutas. Ah, é, né? Não sei. É, acho que compensa, é lá por elas. Mas ficou chique demais, hein, mano? Ih, caí. Voltei. Ficou chique demais essa minha ability, hein? Ah, que a habilidade das elas ficou bonita, viu? Ah, eles deixaram a Fênix muito linda, mano. Essas explosões... O fogozinho que fica e o barulho é muito bom. É, as cores do fogo é muito bonita. Ué, a próxima. Tá tudo rápido, viu? Nossa senhora, tá me pegando a prática. Não, tá maravilhoso, tá maravilhoso. É isso aí. E eu tô ansiosaço demais pra despertar os próximos ataques. Eita, pega. Alguém caiu ali e voltou. Achei que ele não ia voltar sem meme. Ah, mas ele não tá de Fênix? Ele volta. Então. Ah, só que já assustinha na gente. Não, foi tipo assim, só um... Só um momento de reflexão. Tom, ó. Tô voltando, ó. Tom, ah não. É o Murilo. Eu pensei que era o NPC. Não, ó. Diria você desse pra fazer um raid com 10 pessoas, né? É. Aí seria outros 500. Eu ainda acho que no futuro vai ter raids mais difíceis que tu vai colocar um monte de pessoa pra poder fazer. Eu acho que sim, tipo quando vem o despertar da bombe. Se não for umas 20 pessoas, eu acho que não dá. Da bombe, né? É. Milhão fruta que tem. É sério. Muito boa, né? Pra mim é uma das melhores, se não for a melhor. Então tá, né? Ó, a gente... A gente tá indo com um tempo legal até, parece. Vambora. Continua. Continua a nadar. Eita, pega. Tô brabo, viu, João? Vem. Ah. E rapaz, apareceu o radar da minha fruta, mano. Sempre. Sempre quando a gente tá fazendo raid. Pronto, você já sabe a técnica. Quer que apareça o radar da fruta? Vai fazer raid. Não, é impressionante. Eu só achei difícil de controlar a dragon, viu, sinceramente. Difícil? É, tipo... Ah, sei lá. Tem coisa que pra mim não faz muito sentido. Então, aí... Toma. Mas se dá dano, dá, viu? É, não. A dragon, ela é muito danosa. Eu fico daqui de cima, ó. Segura o C. Turte. Dove mais de 20 mil aqui. Ó, já foi até essa bicha. Vambora. É, esse daqui é o penúltimo, né? É, é... Não, é a penúltima. Nossa, juntou muito, pegando a prática mesmo. Dá pra entender nada. Tanta coisa, efeito que tem. Aí, ó. Aí, ó. Tamo melhor, tamo melhor. Ah, agora nós ganhamos. Nossa, eu tô ansioso pra ver o próximo ataque da Fênix. Hum, papai. Hum, deve ser um... Sei lá. Qual o próximo que vai liberar? É um ataque, é um voo? É a cura. Hum, nossa. Ah, a cura eu também quero ver, viu? O munho da Dragon Talon pra ficar batendo é porque o boneco fica indo pra frente. Pra frente, ó, logo? Aham. É, não, isso aí é meio tenso mesmo. Eu tô usando o Fishman Karatê. Eu tenho que começar a usar ele. Acho que eu não tenho nem masterizado. Ó. Só o meu ataque aqui. Eu acho que o único ataque que eu tenho um... É... Com 600 de maestria é o... Não o eléctrico lá, o eléctrico lá que tem umas garra. Sei, sei. É ele mesmo. Ó, eu tô levando um bocado aqui, viu? De NPC. Ó, outro ataque. Toma. Eu tava ajudando o rapaz aqui a derrotar a sua bicha. Toma, outro ataque. Calma aí. Outro ataque. Ah, você é a bicha. É porque, sei lá, toda vez que a gente terminava ela desaparecia. Não sei se compensava ficar derrotando. Aí eu desisti. Ih, tem cura aí? Tem. Então, eu decidi... Pera aí, deixa eu só derrotar esse. Eu decidi derrotar elas porque o rapaz tava lá. Tava ajudando. E foi rapidão. Ó, ué. Curou tudo já. Tem mais NPC? Ou só tem um boss? Não, os NPC eu tô derrotando aqui. Ou então, o boss tá aqui, ó. Já tô averiguando se tem algum NPC. Tem uma aqui com nós, mas tá sendo eliminado. Tá indo junto, né? É, tá indo junto com todo mundo. Vem. Deixa eu ver se tem mais pra cá. Dá uma averiguada. Um check-up. Por enquanto não tem nada. É, também não tô vendo nada, não. Vou olhar lá em cima agora. Ó, tem junto com a Rumble. Ó, vamos embora. Tá, fácil. Embora Nossa senhora, conseguimos bugar Pronto Nossa, Deus milão Caramba Agora chegou o momento, Nicolas O primeiro de hoje E o segundo do total Ah não, o que eu ganhei agora é o voo Não é a cura Ah sim, eu estou estranhando quando você falou a cura Porque na minha cabeça eu vou Nossa, que louco Cadê? Caramba, olha eu voando, olha eu voando Chama, bebê, chama Que isso? É, molecote, só boa Caramba, mano É muito da hora, velho É bonito, viu? Só bonito é pouco, mano Tá sensacional É, Nicolino, mais um pedacinho De pé em pé A gente está chegando lá Falta pouquinho Falta pouquinho, meu filho Ele já sobe no topo da montanha A próxima habilidade é o X Ela custa 3 mil fragmentos Acabei de comprar ela E vamos ver aqui, cara O X Chama as luzes Ah, é a cura Ih, Tchalele Cadê você? Eu estou aqui na mansão Tá, tá, pera Eu estou indo aí Nicolás, eu acabei de chegar Cadê você? Eu estou aqui na mansão Ué, eu não estou indo de você não, viu? Pirata Ué, cadê tu, Zerruela? Eu estou na mansão Ah, você Ah, tá, tá Pera aí Você saiu aqui da Harajit Eu estava confundindo Pera, estou chegando Ué Aqui, ó Vem cá, vem cá Vem cá, chega mais Chega mais Chegante Você está com o meu aliado? Ó Eu vou fazer o seguinte Saí com o seu aliado E eu vou me curar Esse daqui seria a cura antigamente Eu vou usar Ó Caraca Deixa eu ver Ih, me dá dano Ó, ó Fica me afastando Você não consegue chegar perto de mim? Não, ó Tenta me bater Usa uma habilidade Usa uma habilidade A habilidade dá Mas daí cancela Agora eu vou fazer o seguinte Agora eu vou te mandar como aliado Aceita aí Calma aí Aceitei, aceitei E agora eu vou te curar Vamos ver se eu vou te curar bastante Eita Cura muito rápido, muito Muito rápido Já fiquei full Nossa, mano E além de ser bonito pra caramba, véi Meu Deus Caramba, mano Essa fruta É a fruta, hein É a melhor fruta? Não, eu não sei Não sei Tem que despertar o resto O problema que eu tô percebendo É que o que que acontece É Basicamente Ela tem um Um probleminha Um probleminha Qual? Ah não Agora eu não entendi Ela gasta bastante energia E tipo assim As frutas Eu acredito que elas vão sofrer Uma atualização E elas vão começar A dar bastante É Consumir bastante energia Sabe? Acho que não é uma troca justa É não A gente já tem bastante energia A maioria das frutas Não gasta nem metade, véi Então Eu acho que é uma troca justa Além disso Que você consegue curar Todo o seu time Se você tiver em hide Ih, rapaz Deixa eu ver A gente derrotou aqui Veio o que? Qual? Não sei agora Ah, veio o revive Bom Vamos continuar Essa daqui não dá pra fazer nada Não dá nem pra comprar Mas enfim Tá faltando mais duas habilidades No caso O C E a transformação E eu tô bem ansioso Pra descobrir como elas são Então vamos embora Vamos despertar essas duas É, meus amigos Mais uma habilidade Agora Dessa vez É o C Mano Caro pra caramba Eu tinha começado Acho que com 37 mil Despertar essa fruta E o negócio Mano Só falta mais uma Que é a transformação completa Mas agora Mano Olha isso aqui Tá poxa Eita Bixigueira Meu Deus do céu Nicolas O negócio é de outro planeta Onde você tá? Eu tô chegando Tô chegando Tá chegando aonde? Tô chegando no Lá onde faz as rides No castelo Ah, então calma aí Tô chegando também Aqui ó Tô aqui já Não, eu tô voando Eu tô voando Peraí que uma hora eu chego Cheguei Agora chegou o momento De testar Nicolas Em você Não, em mim não Calma aí Quero primeiro ver E depois você teste Ó, 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 ó Ué, não Calma aí Não vi foi nada Ah, isso aí pra mim Já tá virando enroleira, hein Mas eu Foi um Sombra Ó, tô batendo Caraca E trava E trava, viu Meu Deus Sabia desse Desse combo não Dela Nossa, mano Eu achava que isso era Ultimate Ah, em teoria é, né Porque é o último ataque Mas o último é a transformação Caramba O negócio te joga pra cima, velho Isso aqui Louco E tira dano Tira Meu Deus do céu, mano Gostei Gostei Agora, Nicolas Eu acabei de descobrir Que a Que a Que a Fênix ainda tem mais coisa Pra despertar Enfim A gente vai continuar Nossa saga aqui E vamos ver até onde A gente vai chegar É, meus amigos Agora Chegou O último E derradeiro O poderoso Acender Ah Pera Eita Eu ganhei outra coisa, Nicolas Outra Uma fruta Não, não, não Não é a transformação É um tal de tepe Tepe? Ah, que nem o da Buda Que liberou um Como assim? O da Buda não libera um? Um ataque a mais? Quando desperta? Não, não Não, não Não, tipo assim A Buda Quando você clica O que ela faz? Ela bate, né? É Então, agora Com esse Eu tô Eu tô Tipo Atacando Tipo Quando eu clico Com a Fênix Ela ataca Como se tivesse Estilo de luta Exatamente Como se ela Fizesse alguma coisa Ela dá tipo Um dash Que louco Cadê? Desce mim Peraí Eu tô chegando aí Mano Eu até agora Não salvei esse Palpoint Mas beleza Vai dar tudo certo Ó, mano Olha que boideira Quero ser a cobaia Quero ser a cobaia Quero ser a cobaia Tô aqui, ó Já Caraca Mas é bonito, viu? Quer ver? Quer ver? Quer ver? Vou tirar o aliado Ó, isso daqui Eu não tô usando Habilidade nenhuma Ué Ela faz isso Só clicando Ah, entendi Que louco Aí dá pra eu fazer Isso aqui, ó Com você ali Que legal, ó Ih, errei É porque Você me puxa Acaba me puxando Não, pera, pera, pera Pera, pera Vou tentar de novo Vou tentar de novo Vou prestar atenção, ó Nossa, se tu tivesse acertado esse Eu teria tirado o sétimo de vida Ó, time Gostou, né? Gostou, gostou O pai tá poderoso, né? Ah Tem até uma frutinha aqui, ó Ih Aqui, ó Mas É... Pega aí pra você Presente É, obrigado Nossa, que fruta boa Mas olha que massa, mano Faltou o que agora Pra liberar? Agora Falta o mais importante A transformação completa E vamos lá, Nicolas Vamos lá Falta só mais isso Só mais isso Tá acabando, guerreiro Ai, finalmente Já não aguentava mais Eita Calma aí Que eu não posso Felice, não É, não Você tem que pegar os fragmentos Pelo menos os fragmentos Pra tu Tem que vir, né? Eu já tô com quatro Eu já tô com sete mil Nicolas Cadê? 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 Derrotado Derrotado Agora é o momento De eu pegar a última coisa A transformação Cinco mil Caramba, mano Nossa, mas eu gastei fragmento Nisso aqui Nicolas Ai, meu Deus do céu Cadê você? Eu esqueço de salvar Spawn Point aí Eu tô indo aí Eu não vou me transformar Eu não vou me transformar Chegando aí eu Caramba Então vai ser sua primeira reação E a minha também Vai Eu não vi nada Até agora Tipo Totalmente desconheço Qualquer Vírgula Da Fênix Meu Deus Tô chegando Tô ansioso Tô ansioso Tô só esperando Ah, tá vindo aí Tô chegando Calma Aqui, ó Comemorando Nossa, o negócio Comemorando É o Ripindra Bora, Joãozinho Calma aí Voa Voa igual um pássaro Cheguei Tá preparado, nego Tá preparado Tá preparado Tô, tô, tô Vai, transforma 3, 2, 1 E Caraca Ué, bonitão, hein Nossa Senhora Posso usar? Posso usar os ataques em você? Usa, usa, usa Tô aqui embaixo, ó Ó, ó O F Pera, vamos lá Canhão Eita Caraca O canhão é brabo Chamas azuis Uuu Ó, nossa Tenta subir Tipo, me combar com isso Será que tem como? Ih, me transformei Tem um Ele tem um tempo Que nem um da Dragon Não sei É que eu acho que o Que o Murilo me acertou Peraí, peraí Ó o C Caraca Você é brabo Tá Poxa Mas não mudou muita coisa não Tipo Diferente da Peraí Vou tentar te jogar Cadê você? Cadê você? Ó, vem cá Então Ih Ah, é que eu acho que talvez Tá acabando a minha energia Ah, então Caraca Então eu preciso de muita energia mesmo É, não Tipo assim Eu tô com 3 mil É, então Cadê? Cadê? Eu quero ver como é que vai ficar Eu vou Tipo, eu vou ficar em cima de você aqui, ó Só pra ver se você consegue ficar Causando dano Peraí, peraí, peraí Vamos de novo aqui, ó Transformei Eu vou pra em cima da sua esfera Não, não, não Fica aqui, fica aqui É que aí eu Fico encaixado no chão, ó Ó, não dá pra te levantar Ah, mas mesmo assim Ele já causa muito dano Ó Olha isso, velho Consegue usar tipo um combo assim? E esse aqui? E esse aqui? Ó Que isso? E daí eu clique? É o voo E o clique tá Mano, esquece Essa é a fruta mais roubada do jogo Mano, esquece Esquece, velho Esquece, Nicolas Eu tô com dois mil de vida, João Ai, mano Eu quero muito Muito Muito, mano Isso Ó, velho Que fruta Deixa eu ver como o meu tá falando Mano Que fruta Apelona Esquece, velho Esquece Meu amigo Eu não imaginava que isso era apelão Desse jeito Caramba Sofremos Mas conseguimos, mano Derrotamos Todos E conseguimos Desbloquear Despertar A Fênix Agora ela não é V1 Ela é V2 Meu Deus Mano Se todas as frutas A partir de agora foi assim Esquece Mano É isso, rapaziada Deu muito trabalho despertar essa fruta Foi muito tempo Então, mano Dá aquela varulizada Deixa aquele like Tamo junto E tchau